Disse que estava cansada, sem enganar, nem grato De liberar, sem grato, de esconder Quando se liga com a essência, ela me contou Seu passado te abençou, ela passou E eu sei que eu nem conceito, com dor Um mês e pouco mais tarde, a hora de fazer essa idade Mas um dia sem motivo, eu não me contou Trata a cerveza, verdade, era uma raiva Eu nunca falei na casa, o que é viver Era uma tarde tão triste, andava partindo Na covada que era a estrada Ela é como flor na seca E vai te ouvir também Minha mãe quando ensina Tem uma mulher Fazia o dia, eu não me contou Mas um dia, eu não me contou E eu sei que eu não me contou E era uma tarde tão triste, andava partindo Fazia o dia, eu não me contou Mas um dia, eu não me contou Mais um sucesso Sempre quando eu chego em casa Ela já espera o portão Vinde que espéria Vinde que espéria Se eu não me contou Se eu não era um princípio Porque era de brilhar Olha o que eu entendi Se falou, não acredita Mas se eu não me parou Eu já me contou Eu que fui dizendo a ela Que meu coração Sabe mais em ela Mas pegou o sorriso dela É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais E ela mesma acredita Aí já é demais É uma velha coisa Mas sabe que eu não me contou Pra ela é muito importante Coisa que me intimar Ela é feliz E ela me contou É uma velha coisa Mas sabe que eu não me contou É uma velha coisa É uma velha coisa Quem é você? Toda noite Liga pra mim Me pastura Cheia a você Que hoje te liga Que não é Não me interessa Que você seja Só que existe em seu coração Não tem outra cor Dinheiro, beleza A lei é a paixão Quem é você? Seja em volta Quero saber Estou apaixonado Por você Quem é você? Seja em volta Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Estou apaixonado Por você Estou apaixonado Por você Estou apaixonado Brush you Castelo De que você Estou apaixonado Por você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho